E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e aqui eu queria mostrar pra vocês uma partida que fez de Overwatch, seja em live ou em off, mas sempre mostrando uma bela partida com uma bela gameplay, só é curta né? Podia trazer de auto-suporte, mas de dano, de tanques aí, veja a partida e se divirta, mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe, todo aquele blá blá blá, o que você achou que vai ajudar o canal a crescer. Teve um monte lá que me pegou, nossa. Tô de tanque, 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 obrigado viu, tanque. Nossa, tanque. Souvou, ó o tanque, souvou. D.Va, Oriza ou... O que faz? Tanto faz o que? O que faz? O que não é bom? É hora de salvar o mundo? Bora lá. Fiquem juntos. Deixa que eu tanto. Saquei. Devemos procurar o sucesso na harmonia. É a minha vez de brilhar Eu fui na minha vez de brilhar Nem eu Quase foi ali, o tapão de ver O outro lado é a função minha Tem televisão, viu? Tem câmera lá do outro lado Já foi Ah, não estou Que? A minha parte tá quebrada O que é isso? Cadê? Cadê isso, chata? Tem vida Tá sem vida, tô sem vida Puxa ela Eu como eu vou puxar ela Você tem que deixar Ah, puxa, não Puxa, avança, né Puxa Puxa Sobe O É Matei aqui Tem uma amadilha Tem uma amadilha Tem que sair Tem que sair Tem Preciso de ajuda Nenhabilidade Suprema da força Eu falei que saí do meio que eu não confia Nossa, quase que eu morri Amei Pra cima, pra cima Aguenta um pouquinho só, 25% 25% Foi, foi, foi Mati, eu tô na velha frente daqui Foi, foi, foi Ele deve ficar escondido? Mati mais Mati mais Olha os NDPs, cara Cara, eu quase fui desvio na hora que eu pedi o robô ali Foi engraçado, né Se liga só nesse aqui A gente vai dar um show Olha as costas Mas fica bem melhor quando eu digo 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Ou eu que melhorei isso? O objetivo A nova vez que tá voltando Ficaria na porta Eu melhorei Eu vou te jogar Fácil de legião É Não O que é isso? Olha ali Aí Até a parte Se não, não, não Se não, não Se não, não Se não, não Se não, não Não Matei Não, tô sem dash Matei a... Sei lá o nome da... Da... Não, da cowboy fêmea Sei lá da cowboy Não Não vai vir aqui, viu? Não vai vir aqui, viu? Eu tô pegando a Esco F***ing quai eu morri esse jogo é difícil dá para ele avançar lá tá não olha a A gente tem um colegas? Bato o avancei? Vou morrer Seguir avançar junto, entendeu? Fiquei na moita Fiquei na moita Nô! Dede escafada, consegui Ele só viu o combo? É Vem Estão contando comigo Não! 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 Minha habilidade sobre ele está quase pronto! Jogo lá no meio! Jogo lá no meio! Ele já é, né? O Trunk deles está ali, ó! Ah, tá muito bem, ele vai ter ele pra fazer isso aqui! Nossa, apareceu! Nossa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, eu não gosto de re-hater no meu caso! O que é isso? Veja esse dano! Aonde é o dano? Não tô vendo o dano! O que é isso? Veja esse dano! Aonde é o dano? Não tô vendo o dano! vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai lá! Vai, vai! 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 Tu me as noites, tá? Tu me as noites, não é o que eu podia ali! Ah, vou fazer isso. Tá, tá ali por cima. Beleza, o nosso. Ai, estou meio misturando na hora. Caramba. Ele ficou esperando a realidade. Pudou de tanque ou eu matei? Pudou de tanque. Não. Você parece um cara que tomou uma fortuna grande e volumosa. Eu abri mão do Império do meu pai. Tá com menos um Vartute aí. Mas tem 18. Com quem ele tá agora? Eu cortou dois ali. Eu cortou dois ali. Três. Dois. Um. Tratamento iniciado. Um. 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 Vai lá, vai, eu vou botar aqui Não sei, ele tem um atirinho Atirinho Estamos em um lado. Cuidado! Ai, eu tomei! Tomei o time inteiro! Tá? Tá? Tá do meu lado ali. Eu tomei o time inteiro. Eu não desisto assim! Já volta ali. Troca o tanque? Pra cá, vai. A gente me deu. Vamos de orissa? A força reside na união. . . . . . . . A gente vai curar bem na hora que eu acho Eu tô te curando Não deu pra procurar O pior que eu usei minha O pior que eu usei minha matriz de deficiência, entendeu? A estação Onde tem tantos danos? O pior que eu uso Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.